De volta aqui com você no programa Excel Seu Saúde. Hoje é o dia da escola, comemorado em 15 de março. É marcado também vai acontecer algumas atividades importantes nesse dia que vamos estar divulgando aqui pra você no nosso programa Excel Seu Saúde. E o Brasil ainda enfrenta muitos desafios quando o assunto é educação empreendedora. No ranking mundial, estamos dentre os últimos países a difundir a cultura do empreendedorismo nas escolas, ocupando um lugar realmente que incomoda a todos nós. E por isso é importante criar estratégias para que o Brasil possa virar a chave também nesse segmento e fazer com que o espaço escolar possa ser também um espaço de empreendedorismo. No programa de hoje, eu converso com a Ana Lúcia, economista, formada pela Universidade Federal da Bahia, mestra em administração, gestora estadual do projeto de educação empreendedora do SEBRAE Bahia. Muito bom dia, Ana. Prazer em recebê-la aqui nesse dia em que celebramos a escola. Olá, Patrícia. Muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Me sinto honrada por esse convite e, sobretudo, nesse dia tão especial. A gente estava vivendo um momento tão complexo e a gente tem que se lembrar cada vez mais da escola. Afinal de contas, todo o desenvolvimento tecnológico desses grandes cientistas de ponta nasceram a partir da escola. Então, a importância é imensa. Exatamente. Para celebrar esse dia, Ana, tem atividades que vão ser realizadas. Esse dia também, claro que nós estamos num período atípico de pandemia, mas esse trabalho também vai ser realizado no sentido de ter um encontro organizado pelo próprio projeto de educação empreendedora do SEBRAE para chamar a atenção da importância. Então, vai haver essa atividade hoje? Sim, com certeza, Patrícia. Na verdade, muitos dos ouvintes conhecem muito o SEBRAE para fazer o aperfeiçoamento, a gestão dos micro e pequenos negócios. Nós fazemos também. Só que a gente tem um outro lado, que é esse lado da educação empreendedora. Então, a gente prepara o ambiente para que venham aí os novos empreendedores. Então, a educação empreendedora trabalha com as competências, com a cidadania. O que eu quero ser quando eu crescer? Será que eu vou pensar lá mais tarde ou eu já vou começar a exercitar na escola? E hoje, particularmente, a gente tem às 15 horas uma live do dia da escola. Vai ser no canal do YouTube do SEBRAE Bahia, tá? Peço que todos se inscrevam. Se você colocar aí no Google Live do dia da escola, vai estar lá no Simpla. Passa na sua inscrição. A gente vai mandar o link para vocês. A gente vai conversar sobre protagonismo juvenil e vai lançar uma metodologia de 500 horas para os anos finais do ensino fundamental. Então, dentro dessa metodologia são videoaulas, mais os planos de aula, ou seja, todo esse conteúdo pode ser ministrado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial ou de forma remota também. Então, como todas as metodologias hoje em dia, a gente tem que já prever isso. Então, convido a todos vocês, mesmo que não sejam professores, mas a estarem presentes, a entender mais o que é educação empreendedora e como esse processo é multidisciplinar, né? Porque a gente pode atuar com as ferramentas da educação empreendedora tudo na matemática, quanto no português, quanto nas ciências biológicas e preparar esses futuros cientistas, preparar esses intraempreendedores, né? Que são aquelas pessoas que são profissionais em outras instituições e como empreendedores também. Na verdade, a gente fortalece o processo de aprendizagem do aluno para que ele seja protagonista e possa escolher em que ele quer atuar. Com certeza. O aluno como um ator importante desse processo, o Sebrae mediando essa relação, e outro ator também importante no processo da escola enquanto espaço de empreendedorismo é o professor, que também está ali no dia a dia, acompanhando esses alunos e também estimulando para que eles possam desenvolver uma mentalidade empreendedora e criar juntamente com esses alunos e a gestão escolar estratégias para que esse empreendedorismo realmente aconteça. Por isso, também está aqui hoje com a gente nessa conversa, celebrando o Dia da Educação, o professor Ezequiel Oliveira, que também faz parte da coordenação do projeto Saúde no Ar. Ele que é físico, é professor, é também empreendedor, está à frente do projeto de empreendedorismo na escola, que é o projeto Integração Verde. Bom dia, Ezequiel. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Ana, Lúcia e bom dia a todos os ouvintes. Eu quero compartilhar aqui com os ouvintes, Patrícia, o projeto Integração Verde. Ele tem como objetivo agregar as ações existentes nas unidades escolares a fim de cooperar para uma educação de alto padrão integral, ressignificando os espaços com arquitetura paisagística e arte e cultura, implantando a educação empreendedora com possibilidade de modelagem de pequenos negócios, estimulando a integração escola-comunidade com cursos presenciais e EAD, ocupando os espaços ociosos das escolas como ilhas de conhecimento e terapias comunitárias, e implantando a arquitetura paisagística planejada em um quilômetro do seu entorno, ou seja, o entorno da escola. Espera-se que, com essa ação, Integração Escola-Comunidade, a escola torne-se um mini polo de desenvolvimento em ecossistemas digitais e em rede, os pilares das referências das ODS 2030, ou seja, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis de 2030, assim cooperar com o poder público na erradicação da pobreza e urbanização do entorno da escola. Esse projeto já está disponível há mais de cinco anos. Reunimos vários líderes do segmento de saúde, educação, meio ambiente, inovação, tecnologia, num grupo do WhatsApp. Tem vários secretários de saúde presentes, vários líderes da sociedade civil, com o objetivo de aprofundarmos e aprimorarmos esse projeto para construir realmente algo inovador e embrionando aqui na Bahia. Com isso, eu pergunto, Patrícia, eu deixo aqui agora a pergunta para todos os seus ouvintes e para a Ana Lúcia. Qual o seu talento? Qual as suas habilidades? Quais as suas necessidades? Quais as necessidades do seu entorno? Agora, imagine se tivéssemos um sistema educacional que conseguisse identificar e responder essas perguntas no universo escolar desde a primeira infância. Imagine se tivéssemos um sistema que usasse as tecnologias de informação e comunicação para construir uma sociedade saudável, próspera e sustentável desde a primeira infância. Imagine se tivéssemos um sistema educacional onde os problemas de déficit cognitivo fossem identificados e ressignificados. Imagine se tivéssemos um sistema educacional onde os valores da ética, da moral, da solidariedade, da paz e autoconhecimento fossem vivenciados diariamente e interdisciplinarmente. Imagine se tivéssemos um sistema em que um aluno não seja um balde vazio, e sim uma luz em ascensão. Não é apenas um sonho, é um desejo de muitos educadores, pais e alunos, ávidos por viver em um meio, sistema, a fim de viver o bem-estar social. Temos oportunidade em transformar problemas em oportunidades. Essa é uma decisão de cada um. Paz e luz. Com essa introdução do Ezequiel, obrigado, professor Ezequiel, que traz esse projeto de integração escola-comunidade. E aí, Ana, eu devolvo para você, para que você possa falar um pouco mais, interagir, inclusive também com os nossos ouvintes, de que maneira o SEBRAE, através desse programa, desse projeto de educação empreendedora, vem fomentando isso, essa mentalidade empreendedora, e o que é que nos falta ainda, enquanto sociedade brasileira, baiana, para construir essa escola enquanto espaço de empreendedorismo. Perfeito. Aproveito aí para cumprimentar o professor Ezequiel. Muito obrigada aí, professor. Em nome de todos os alunos, um professor é sempre um guerreiro aí, em qualquer contexto, sobretudo nesse. Muito obrigada. E é como o professor falou, o processo de educação, o processo de aprendizagem, ele abrange muito mais do que um conteúdo específico, um conteúdo de matemática, de português. Então, assim, as metodologias do SEBRAE da educação empreendedora, elas estão balizadas nos quatro pilares da educação da Unesco, que é o saber conhecer, o saber fazer, o saber ser e o saber conviver. A partir desses quatro pilares, você vai ter condições e habilidades para desenvolver projetos, para desenvolver conteúdos interessantes. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma das professoras aí que se destacou, no Brasil, que é a professora Débora Garofalo, que foi uma das dez professoras aí, que ficou na final aí do grande Oscar dos professores. Ela trabalhava com robótica com os alunos. Então, o que ela fez? Ela fez com que os alunos resgatassem, fizessem a reciclagem do lixo do seu bairro e, ao mesmo tempo, trabalhasse a robótica. Então, veja aí, quando ela faz isso, ela não está trabalhando só a robótica, ela está trabalhando o processo de cidadania, ela está trabalhando o processo de convivência, ela está trabalhando, ao mesmo tempo, o processo de entender o que é que o entorno precisa, está trabalhando também o processo de resolver problemas complexos. E o SEBRAE vem com essas metodologias sempre nessa questão do conhecer e fazer, o colocar a mão na massa. Nós temos oficinas mesmo, todas as oficinas, o aluno, assim como o professor também, só ressaltando aqui que a gente, o professor é o nosso grande parceiro na jornada do projeto de educação empreendedora. O ano passado, a gente conseguiu impactar 18 mil professores e 39 mil alunos. Então, o professor é o nosso parceiro principal. Se a gente não tiver o professor do nosso lado, a gente não chega até o aluno. Então, é importante que a gente entenda isso. A educação empreendedora perpassa esse processo que a gente entende só de fazer negócio. Muito pelo contrário. Ele traz habilidades e soft skills que o mercado de trabalho exige, sobretudo nesse momento. Então, nesse momento, o mercado em termos de entregabilidade, ele exige que a gente tenha um processo de convivência bacana com os nossos colegas, que a gente saiba lidar com as ferramentas digitais, que a gente tenha um protagonismo no nosso fazer. Imagine que a gente está aqui, a maioria de nós, num home office. Então, a gente tem que ter autonomia, nos organizar, fazer o nosso próprio processo de trabalho. Ninguém vai estar lá com a gente, toda hora falando com a gente. Então, são esses conhecimentos, essas habilidades, essas características que a educação empreendedora trabalha e especificamente aqui no SEBRAE. A gente tem essas metodologias justamente para fazer com que o aluno pense. Bom, beleza, eu estou fazendo matemática, mas o que é que eu posso utilizar de matemática para mudar o meu ambiente, para mudar o meu contexto? De ciências, eu posso entender como é que aquele plástico, ele está ali, ele não vai ser, ele não é biodegradável. Então, o que é que eu posso fazer? Então, é esse processo de curiosidade, do conhecer, é que faz com que o aluno faça, o aprender a fazer. Então, essas metodologias trazem isso. A gente também tem uma plataforma de educação empreendedora do SEBRAE, que é 100% gratuita. Então, a gente tem cursos para professores, tem curso para os alunos também. Então, a gente está trabalhando na proposta de fazer a formação pela plataforma e também fazer encontros síncronos, sobretudo com os professores, para conversar sobre a didática. esse conteúdo de hoje à tarde que a gente vai lançar, todos eles têm planos de aula e dentro desse plano de aula, o professor pode identificar quais são as competências que estão sendo trabalhadas por meio da Base Nacional Comum Curricular, que agora traz toda essa questão de colocar os itinerários formativos de empreendedorismo dentro do processo de aprendizado do aluno. Então, a gente trabalha dentro dessa perspectiva da cidadania mesmo. Como é que a gente pode formar aquele ser integral, o aluno integral? Como é que aquele aluno pode despertar para as várias disciplinas e, ao mesmo tempo, despertar para o seu território? O que eu posso fazer com as ciências aqui dentro do meu bairro, aqui dentro da minha escola, aqui dentro da minha casa? Será que eu não posso começar a reciclar na minha casa? Então, são esses aspectos que a gente vê nesse primeiro momento, sobretudo no ensino fundamental. E aí, a gente vai fazendo as etapas. No primeiro momento, a gente faz com que o aluno veja a sua realidade, entenda, proponha soluções. No segundo momento, que é lá no ensino médio, a gente faz com que o aluno comece a modelar essas soluções efetivamente, colocar em prática. E no ensino superior, a gente já tem aí um processo de autonomia muito maior. e a gente já tem alunos já abrindo empresas, abrindo startups, já aí no mercado de trabalho, já inserido. Ana, muito importante aí, interessante essa abordagem, porque exatamente eu quero que você comente, mas também pergunto aqui o professor Ezequiel, que criar uma mentalidade empreendedora. Claro que toda essa formação, toda essa metodologia, toda a parceria que vocês desenvolvem juntamente à empresa, toda a capacitação envolvendo os professores para dar conta desse trabalho, tudo isso é importante para desenvolver, claro, a ação empreendedora. Mas o foco do trabalho é apenas criar empreendedores ou também promover a consciência em torno do empreendedorismo, como mudança de comportamento. É importante isso? Pergunto também ao professor Ezequiel. O que você observa, Ezequiel, na sua prática enquanto professor, principalmente professor atuando dentro de uma área periférica, se as pessoas têm a mentalidade empreendedora, se elas conseguem perceber que ali dentro da escola, agora, sobretudo nesse momento de crise que nós estamos vivenciando, será que elas conseguem se perceber como seres e agentes de transformação da sua realidade, como pessoas produtivas que têm o que fazer, que têm o que... de como gerar renda e melhorar a sua condição, ou elas estão um pouco perdidas dentro desse cenário. E depois, Ana, queria que você complementasse, falando como o Sebrae, também, através desse programa, ajuda a construir a mentalidade empreendedora mais do que criar e desenvolver empreendedores. Bem, Patrícia, eu queria dizer, claro, o seguinte, a revolução digital, ela chegou sem pedir licença e está quebrando muitos paradigmas, inclusive vai estar quebrando o paradigma educacional. A gente precisa urgentemente reavaliar os objetos e objetivos da educação, porque as informações estão dispostas, isso é uma coisa. E ainda mais, até a condição de trabalho, porque a escola foi vista por muito tempo como centro, um lugar para educar, para o trabalho. E hoje, quando a gente observa as oportunidades que estão no entorno da escola, no bairro e na internet, essa escola, ela precisa ser repensada urgentemente. Essa escola, e não apenas a universidade, ela precisa ser um mini polo de startups, sim. Desde a primeira infância, as crianças precisam compreender o que é empreender, que universo é esse digital, onde é que eu estou inserida nesse processo. Então, não é a realidade ainda, infelizmente, apesar de, há cinco anos a gente está batalhando aqui na Bahia com vários líderes para tentar estartar esse projeto de integração verde. Não houve uma compreensão da massa ainda como um todo. As escolas, os alunos, infelizmente, estão perdidos. Essa é a grande verdade. Os professores, por sua vez, estão presos à sua condição de sobrevivência e não viu a possibilidade, inclusive, de empreender com aluno. com a família dos alunos no seu entorno. Então, é um universo enorme pela frente. A internet dá esse espaço para a gente se comunicar em redes com o mundo inteiro. E, quando você olha um bairro pobre e tem uma escola, alguma coisa deu errado. O que foi que deu errado? Não ensinou a educação empreendedora. Essa é a grande verdade. Quando você olha uma criança com déficit cognitivo e não tem a presença do psicopedagogo ou um terapeuta, alguma coisa deu errado. Não foi feito esse universo. Então, infelizmente, a gente está vivendo ainda um universo escolar, onde que, nos bairros periférios, especialmente, onde que você tem muita violência e pouco empreendedorismo. É preciso ressignificar urgentemente isso. E aqui, Ana, eu gostaria muito que o contato anteriormente era com Márcia, do Sebrae, que o Sebrae, já fiz contato também, inclusive, com o Sebrae de São Paulo e a gente vai abrir isso para o país inteiro. É preciso urgentemente usar a sociedade civil e os líderes da sociedade civil que representam instituições importantes, assim como o Sebrae e o Sistema S, para ressignificar essa situação que hoje a escola está enfrentando. Pois é. Você, Lúcia, também passando essa palavra para você, falando sobre essa construção dessa mentalidade empreendedora e quais são os desafios concretos que vocês observam aí no projeto para realmente consolidar isso, escola empreendedora e comunidade realmente transformada. Bem, ouvintes, eu vou citar algo bem popular hoje em dia que é um meme. Tem um meme que eu recebi que era o seguinte, que o aluno chegava na escola e via o recado, é proibido utilizar o celular. E a gente tem aí um aspecto de mais de um ano, é proibido vir à escola, utiliza o celular. Então, a gente vê que o paradigma mudou, como o professor Ezequiel, mudou completamente. E outra coisa também, todo o mindset, todas as solicitações que são requeridas para aquela pessoa que quer adentrar o mercado de trabalho, seja como empreendedor, seja como colaborador, seja como, inclusive, como gestor público, mudou. Então, você tem que ter autonomia, você tem que ter planejamento. Então, todas essas habilidades e competências, elas têm que estar, elas têm que estar sendo exercitadas no processo de aprendizagem da escola. Aquele quadro em giz que a gente chamava é bacana, tem sua significância, mas não pode ficar somente ali. A gente sabe que, por exemplo, eu digo sempre uma metáfora que a gente faz do Netflix. Quando a gente abre o Netflix, a gente tem lá várias opções. Qual escolhê-las? Então, da mesma forma, o aluno, o aluno aliado do Google vai fazer uma pesquisa, o que é que eu vou pesquisar? Hoje em dia, a gente tem também a questão das fake news. Então, todos esses, todos esses ingredientes aí de complexidade, eles vêm existindo e a escola não teve essa previsão de trabalhar isso tudo. Então, o aluno, ele tem que ter pensamento crítico. Então, à medida que ele vai estudando a educação empreendedora e fazendo uma pesquisa dentro do seu entorno, ele vai conhecendo os seus problemas, ele vai identificando como é que ele mesmo dentro da escola ele pode resolvê-lo. Ele pode resolver problemas que estão em casa, problemas que estão lá com a reciclagem de lixo, ele pode resolver. Então, a perspectiva do SEBRAE é essa, é trabalhar a cidadania do aluno. E, através desse trabalho da cidadania, você vai trabalhar as competências, do ser líder, do ser competente e trabalhar com o diferente, que isso é muito importante. O ser competente em gerir seu próprio conteúdo. Muitos dos nossos alunos, eu sou professora, mas do ensino superior, mas muitos dos alunos, eles identificam que aquele, por que eu vou usar esse conteúdo? Para que eu vou usar? Então, a partir da educação empreendedora, das ferramentas, ele começa a vislumbrar uma nova possibilidade de uso daquele conteúdo. Porque, quando a gente chega no mercado de trabalho, seja como empreendedor ou seja como colaborador, a gente não tem ninguém, o tempo todo, falando o que a gente tem que fazer. Nós devemos ser protagonistas, líderes ali do nosso conteúdo. Então, é isso que o projeto de educação do SEBRAE busca, não necessariamente nessa fase do ensino fundamental, a gente busca que o aluno, ele tenha um negócio, que ele venda. Não. A perspectiva é que ele, nesse primeiro momento, ele identifique o entorno, ele planeje, ele seja desenvolvido no seu processo crítico e, a partir do apoio da escola, que é do conteúdo, e a partir do apoio da família, ele faça acontecer outras possibilidades, projetos dentro de casa, projetos na escola, projetos juntos com os amigos. É nessa perspectiva que a gente trabalha. E, posteriormente, a gente vai trabalhando gradativamente o processo de maturidade do aluno. mas eu concordo com o professor Ezequiel, é urgente que a gente identifique essa necessidade dentro das escolas, dentro das escolas, que não é necessariamente trabalhar negócios, mas é trabalhar competências, as competências requeridas pelo nosso novo contexto. Exatamente. É instrumentalizar, capacitar os alunos para que eles estejam afinados com o momento que estamos vivenciando. Um aluno, nesse momento, por exemplo, um adolescente com a mentalidade empreendedora nesse momento de crise que foi instalada pelo setor saúde, mas que abateu a todas as outras áreas, inclusive, obviamente, a área da economia, ele poderia estar também agora, nesse momento, juntamente com a sua família, buscando, com essa mentalidade empreendedora, novas formas, sair dos velhas formas de fazer e pensar em possibilidades novas dentro do contexto atual. mas no momento que ele não tem essa mentalidade empreendedora de criar, ele não vê possibilidades e tudo vira um caos, tudo vira só problema, tudo vira só escassez e não possibilidade de crescimento e abundância. Eu quero agradecer a sua presença, eu conversei com a Ana Lúcia Gravier, ela é economista e mestre em administração, gestora estadual do projeto de educação empreendedora do Sebrae Bahia, o qual eu convido você, ouvinte, que tem mentalidade empreendedora, que tem o jovem em casa, a conhecer em seu detalhe, com mais detalhes, hoje nesse evento que vai acontecer para marcar, para comemorar o 15 de março, que é o dia da escola e o encontro organizado pelo projeto e que vai acontecer, como a Ana disse, logo mais às 15 horas, lançado também o conteúdo especial para professores e alunos do ensino fundamental. Tem um link de inscrição, eu mando para vocês pela lista de transmissão, não dá para falar aqui o link, né, obviamente, mas eu posso encaminhar para todos aqueles que têm interesse em participar e acompanhar. Muito obrigada, então, Ana, parabéns aí pelo projeto, né, antes aí das suas considerações finais, também rapidamente as considerações finais do Ezequiel, deixando aí, Ezequiel, a sua mensagem final, qual é a luz no fundo do túnel, eu sempre gosto de terminar com a mensagem de esperança, sobretudo num dia comemorativo como hoje, e qual é a interseção que você vê rapidamente entre a educação empreendedora e saúde, já que esse é o tema do nosso programa. Patrícia, veja, quando nós compreendemos o ser humano de forma trina, corpo, mente e espírito, e esse ser humano, ele está em interação, em múltiplas interações com o meio e com outros seres humanos, e precisa estar em equilíbrio, é preciso ensinar isso às crianças desde cedo, é preciso entender o que é negócios com propósito, o que são os valores que deixam a gente em equilíbrio, corpo, o mente e o espírito. Então, a fraude financeira, a sobrevivência, o meio ambiente, tudo isso está ligado à nossa saúde, tudo isso está ligado no final das contas ao que a gente mais quer, que é um bem-estar, um bem-estar para que possa equilibrar essa nossa evolução, essa nossa passagem pela Terra. Então, muito obrigado. E agradeço a participação nesse dia de hoje, tão importante. Obrigada, então. Obrigada também, Ana, pela sua presença aqui e outras oportunidades falaremos mais detalhadamente sobre o projeto. Obrigada.